1, 2, 1, 2, 3 e... Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar de bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem um fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Tô feliz a ser te amar Amém.